A demora no atendimento médico do PA 24 horas da Vira Oliveira tem prejudicado os pacientes. Vera, que passou por consulta na última segunda-feira, ficou por mais de 4 horas esperando o atendimento médico, situação que desagradou a paciente. Então, eu fui no PA para passar por procedimentos que eu estava passando bem mal. A gente está chegando no PA, está ficando de 3 a 4 horas sentado ali e na maior espera ali. E eles não vêm atender a gente, não vêm socorrer nem saber o porquê ali que a gente está ali. É mulher que fica ali, é criança que fica doente ali. Pessoas que têm diabetes como eu, por exemplo, fora eu tenho muitas pessoas ali com diabetes. E passa do horário de comer, porque 3, 4 horas para a pessoa que está com diabetes passa da hora de comer e começa a passar mal ali. E isso está acontecendo no PA direto. Então, para vir colocar mais médico ali, para atender a população direito, eu não sei o que o prefeito está fazendo que não está ajudando nessa parte, não sei o vereador se não está ajudando nessa parte, mas a gente precisa de socorro no PA. A gente precisa. Você estava se sentindo mal ali, ficou horas sem comer, acabou prejudicando você mais ali. Prejudica, com certeza, porque além de eu ter diabetes, eu tenho pressão alta, eu sou hipertensa ainda. Então, o que acontece? Você passa do seu horário de se alimentar, primeiro, depois não tem ônibus para a gente ir para casa. Aí a gente vai chamar uma ambulância para ir para casa, é 2, 3 horas, quando aparece alguém. Se você tem dinheiro, beleza, você chama o vai e vem e vai para casa. E se você não tem dinheiro, até você chegar em casa, qual a tua situação até chegar em casa? Então, está complicado, está complicado a situação. Você estava ali no PA, você estava com pressão alta, como foi a situação? Estava com a pressão alta, a minha pressão estava 16 por 10 nesse dia. E mesmo assim demorou até? Demorou e muito, demorou e muito. Fiquei lá 4 horas esperando. E como que estava o PA ali? Estava lotado ou não estava? Estava lotado, completamente lotado, não só lá dentro, como lá fora também, como lá dentro, depois que eu falei para uma moça que estava do lado, eu falei, eu vou chamar a reportagem, até quando eu mandei mensagem para você. Ela falou assim, ah, eu não tenho coragem. Falei, pois eu tenho coragem. Aí, eu não sei se ela comentou com alguém lá, que depois começou a chamar mais rápido até. Mas está lotado lá dentro e lá fora. Você conseguiu notar ali quantos médicos que tinha no atendimento? Não, não consegui. Apenas observou ali que não era o suficiente? Não, não é o suficiente de jeito nenhum. A população de Rolândia está crescendo muito. E eu não sei, as autoridades têm que ver isso daí para colocar mais médico, para colocar mais ônibus na linha, para colocar... A cidade está crescendo, eles têm que entender isso daí. Então, o pedido que você faz aqui para os vereadores, para o prefeito, é que dê uma olhada nessa parte da saúde, coloque mais médico para atendimento da população. Com certeza. Senhores vereadores, prefeito da cidade de Rolândia, coloca mais médico para atender a população de Rolândia que está crescendo. Se a cidade cresce, os médicos precisam ser aumentados também. Então, vocês aí que pedem voto, vem ajudar nós também nessa parte.